O sistema de controle da pressão dos pneus apresenta a pressão dos pneus atual no quadro de instrumentos. Isto alerta o condutor quando for detetada uma pressão dos pneus demasiado baixa. Após a verificação das pressões de enchimento dos quatro pneus a frio e, se necessário, um ajuste, respeitando as pressões indicadas na etiqueta situada no lado esquerdo do painel de bordo, os valores de referência da pressão dos pneus podem ser repostos através do ecrã multifunção.